Tem gente que perde e depois fica reclamando, ai porque eu não aproveitei aquela promoção a semana passada na Cais Brasil, agora não perca mais tempo, vem essa semana rapidinho, inclusive no domingo eles vão estar abertos pra você aproveitar. Desde moda verão, inverno, meia estação, eles tem de tudo. E o preço sempre lá embaixo, né Pathy? Vamos lá, arrasar então nessas camisetinhas aqui de... com bordadinho, 3,90, tem várias cores diferentes e tem vários modelinhos, né? 3,90, o preço é sempre lá embaixo, tem manga comprida também e regatinha. Aqui você tem vestidinho de viscose estampadinho, amarrado atrás e também outras peças por 6,90. Essa calça bailarina por 6,90, uma elanca muito gostosa, tem nessas opções de cores, não tem pra ninguém com esse preço, 6,90 na Cais Brasil. Aqui tem camiseta, já bem ampla, 6,90, tem várias cores, tem com decote V também e essa jaquetinha meia estação, 6,90. Vestidinho em ribe, que é um tecido importado, pra você colocar até uma camisetinha por baixo, não usar sem nada. Fica bem legal, por quanto? 7,90. 7,90, preço de arrasar. Aqui tem camiseta em malha fria, tem coletinho, tudo 7,90, olha, é pra você fazer maior festa. Tem camiseta também meia estação de manga longa e calça fusor. Aqui essas peças estão muito legais, você vai encontrar em crepe, por exemplo, pra formar o conjunto. Cada peça por quanto? 12,90. Tem essa sem manga, com a golinha, a saia por 12,90. Essa saia também em crepe, por 12,90, escorregou. Pega a pantalona pra gente rapidinho, enquanto isso eu mostro essa aqui, ó, em chambrê. Amarradinha na cintura, por 12,90. Essa pantalona também em crepe, por 12,90. E aqui a paca? 12,90. 12,90, essa meia estação. Gente, não dá pra perder o preço da Cais Brasil. Essa promoção vai até a próxima sexta-feira, todos os dias, inclusive no domingão, das nove até as sete da noite, Avenida Santo Amaro, 4266, no Brooklyn, telefone 2403160. E Rua Drôncio, de 122, na Lapa. Tem mais, Avenida Lins de Vasconcelos, 1385, no Cambuci. E tem ainda, além desse preço, cheque pra quando? 8 de novembro. Nas compras acima de 35 reais. 35 reais, 8 de novembro. Eu vou chorar, Cais Brasil é demais.